É Zé, é 15 com força! João Pessoa, Pedra Branca, Rio Tinto e Riachão Belém do Brejo da Cruz, Lastro e Caldas Brandão Monte Oreb, Logradouro, Aleandra e Santo André E Santana dos Garrotes, Cuxixola e Cuité Pode comparar, tem aqui, tem a pular Semestre de obra, tem obra em todo lugar Nova Palmeira, Parecida, Perpírito, Bapocinhos e Juro Nova Floresta em Arara e Pilõezinhos Guarabira, Santa Rita, Boa Vista, Cabaceira São José dos Cordeiros, Coremas e Catingueira Pode comparar, tem aqui, tem a pular Semestre de obra, tem obra em todo lugar Obra em Campina Grande, em Malta, em Pitimbu Obra em Riachão do Poço, Fago de Escamalaú Obra em Lagoa de Dentro, Santara, em Carrapateira Entre o Zé tem obra, é na Paraíba inteira Pode comparar, tem aqui, tem a pular Semestre de obra, tem obra em todo lugar E ainda tem mais, viu? Isso é só o começo É Zé, é 15 com força!